Não se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Cada vez mais botamos gente no mundo que, infelizmente, a sua grande maioria não servirá para o futuro do nosso país. Porque não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade. Só tem uma quantidade de pobre no nosso país aqui. Votar, tinta eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra com o dia seguinte. Matamos 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns de vocês, tudo bem. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Eu sou favorável. Eu sou amaro, eu sou favorável. Eu sou. Obrigado.